Música Galera, aqui no Opinião de hoje nós vamos falar da ausência de Gabigol no jogo contra o Internacional de Porto Alegre pela Libertadores da América. O Gabigol não foi relacionado entre os jogadores que vão disputar essa partida, portanto, Jorge Jesus não vai contar com o nosso centroavante, com o nosso atacante. É uma grande perda para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Além de ser o artilheiro da equipe, é um jogador que tem uma movimentação extraordinária na frente, consegue trocar de posição com os jogadores, consegue tabelar pelo lado do campo, além de ser uma referência dentro da área com uma boa conclusão. É sim uma perda enorme. Diante desse quadro, Jorge Jesus tem várias alternativas para a montagem do time. Uma das alternativas seria, por exemplo, a entrada do Berrio. Berrio entrando pela direita, deslocando o Everton Ribeiro, contando que o Everton Ribeiro estará disponível para jogar o jogo inteiro. Jogando ele pelo meio é uma das alternativas. A gente também tem a volta de Vitinho, Vitinho que foi relacionado junto com o Rodrigo Caio. Mas não acho que esses dois jogadores vão estar à disposição no começo do jogo, já que ambos estão voltando de contusão. A questão é como o Jorge Jesus vai montar o time do Flamengo, de maneira que o time continue mantendo a pressão ofensiva e que não perca muito com a ausência do Gabigol. Então eu acredito que, diante dessas circunstâncias, é mais provável que o Jorge Jesus jogue com Cuejar e Arão, jogando de volante. Pela direita, Everton Ribeiro, centralizado o Gerson, ou o Arrascaeta, ou trocando. E aí eu acho até que a gente pode ter uma situação interessante, se nós lembrarmos a disposição tática do Gerson no jogo contra o Grêmio, por exemplo. O Gerson se movimentou por todas as áreas, todos os espaços do meio campo do Flamengo na parte ofensiva. O jogador caiu tanto pela direita quanto pela esquerda, como foi a referência pelo meio. Eu acredito que o Gerson consegue fazer isso, o Gerson consegue trocar de posições, ora com o Bruno Henrique na frente, por exemplo, ora com o Arrascaeta e ora com o Everton Ribeiro. Acho que as trocas com o Bruno Henrique não vão acontecer com muita frequência, mas as trocas com os outros meias, tanto o Everton Ribeiro quanto o Arrascaeta, devem acontecer com mais frequência. E além disso, tem a possibilidade de participação do Willian Arão. O Willian Arão também pode se movimentar, pode jogar do lado do Gerson em ações ofensivas e pode subir, ser o marcador que vai ajudar a compor essa linha de marcação se o Flamengo desejar marcar no campo do Internacional de Porto Alegre. Então, é uma perda grande, mas Jorge Jesus tem jogadores no elenco, tem uma estrutura tática capaz de absorver essa perda e tentar compensar com mais movimentação. É muito importante que o Flamengo compense essa ausência do Gabigol com a movimentação muito rápida de Bruno Henrique. Bruno Henrique tem que cair pelos dois lados, tem que ficar centralizado e tem que se aproximar dos meias, tanto o Everton Ribeiro quanto o Arrascaeta, se eles caírem pelos lados do campo, para tabelas, aproximações. E lembrando que nós agora temos laterais, então os laterais devem ajudar nesse processo, nessa dinâmica do ataque sem o Gabigol. A situação, a notícia é ruim, mas não é tudo perdido. O Flamengo ainda consegue montar uma estrutura tática interessante mesmo com a ausência do Gabigol. Esse foi o quadro de opinião. Rapidinho, só falando aí da possível ausência do Gabigol no jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Não se esqueça, antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Grande abraço, nos vemos por aqui.